Eu tô conseguindo dormir, vou levantar aqui, vou ficar aqui um pouco, não vou dormir nem um pouco direito, vamos arrumar esse avião aqui por enquanto Vamos lá, eu tenho aqui, vou colocar uma pedra aqui, vou pegar uma pedra para trabalhar, vou aproveitar a noite e vou trabalhar, para conseguir mais partes desse avião, essa aqui é a primeira parte ainda, parte dos pilotos, não posso nem a parte de trás ainda, vamos lá Vou colocar uma tocha aqui Tomara que não venha monstros aqui Opa, o apocalipse quebrou Caralho, meu amor, já tá doendo de tempo, bateu na esquerda, o cara louco, tá doendo demais, meu amor Caramba, Thoca, meu amor, tá doendo demais, meu cara tá 64pz, daí fica bem Caramba, Thoca, ok Caramba, Thoca, está doendo demais O cara tá 64pz, tem? Mais um pouco, eu tenho que aguentar, eu não estou vendo mais, então só falta mais quatro, mais dois, quase Ae, esse sete quatro que eu disse, peguei, a minha mão está muito bem, vou gravar aqui para dar mais espaço, e aí, Vamos lá. Vamos lá. As ases dos aviões já estão prontas. Vamos lá. 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 o avião já está pronto não é aquela coisa que não está pronto só falta por os vidros tem que fazer um baú para guardar essas coisas que não estão aguentando só falta de vidro vai ser aqui o avião não é aquela coisa, mas está bom está frio para caramba o avião não é aquela coisa, mas está bom tem madeira tem madeira talvez sirva é, serve mesmo tem que caramba vou cair, cuidado está espalhando a monstro achando monstro eu acabo com ele ai batei na pele não foi nada vou continuar eu dei uma chave aqui ai tem que ir tem que ir no final madeira aqui eu vou segurar de novo posso para subir você E aí, para se distribuir Vou botar tudo aqui Vou guardar tudo para descansar um pouco Ah não, vou ficar sem nada mesmo Vou fechar a porta Vou botar tudo para descansar um pouco Vou botar tudo para descansar um pouco Vou botar tudo para descansar um pouco Vou botar tudo para descansar um pouco